E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um Noob Gamer Responde Aquele quadro de responde as perguntas que vocês me fizeram no último vídeo dessa série, no Noob Gamer Responde 2 Responderei aqui hoje, claro que só algumas, algumas selecionadas ali, foram muitas perguntas boas agora Muito obrigado a todo mundo que participou, obviamente não vou poder responder todas aqui Foram mais de 180 comentários, muito obrigado pela participação Inclusive se você quiser participar para o próximo, pode perguntar aqui nos comentários desse Mas é isso galera, vamos lá então as perguntas aqui sem mais enrolação O Kaique e o Murilo me questionaram sobre por que eu sou tão obsessivo pela Enfermeira Joy Isso porque galera, na verdade é bem simples, é porque eu sou fã de hentai Não, sacanagem galera, mas a razão real para isso é que como homem né Homens tem a mania, tem uma moça galera me atacando aqui violentamente Homens tem a mania de apreciarem muito a beleza feminina E nos jogos eu sempre gostei de me sentir mais imerso na história E por isso eu gosto de interagir com os personagens mesmo quando a interação não é óbvia né Ou seja, que o personagem não vem falar com você Eu gosto de imaginar que a história é um pouco realista ali E que estamos naquele ambiente de fato Então eu trato os personagens como se fossem seres humanos justamente para ter essa imersão maior E no caso de Pokémon, a personagem mais recorrente que nós vemos mais vezes com certeza é a Enfermeira Joy Porque nós recorremos a ela cada vez que estamos com algum problema É uma mulher bonita, muito agradável, muito gentil, simpática e muito prestativa Então juntou isso tudo né galera Essa mania que eu tenho de interagir com personagens Mulheres bonitas né Teoricamente mulheres bonitas porque é um desenho Mas não é lógica né galera Supondo que ela seja uma mulher assim bonita Então eu gosto de fazer essa interação justamente porque quando aparece mulheres bonitas Homens gostam de apreciar né Tem essa relação óbvia Tanto que em outros jogos inclusive Vocês devem ter percebido aí Quem assistiu outros vídeos aqui do canal Sabe que aparece outras mulheres bonitas Eu também faço cantadas e coisas similares Só que a Enfermeira Joy é mais icônico porque ela é mais recorrente Aparece em todo vídeo Porque em Pokémon que é mais regulado no meu canal E também porque ela sempre está lá nos ajudando Então junto a tudo isso galera Aparece minha apreciação pela Enfermeira Joy Como ela se fosse superior a qualquer outra apreciação de outra mulher dos jogos Porque ela é mais recorrente mesmo ao canal né Mais regular Então é por causa disso que ela fica tão salientada Além do que virou uma espécie de marca registrada aqui do canal do Big Gamer também Naturalmente acabou virando Mas eu nem faço por causa disso Tipo assim Eu não penso assim Ah não tem que ter a piada da Enfermeira Joy Eu vou fazer aqui agora É bem natural pra mim É uma piada que surge na minha mente meio que sim Até pensar né Eu vejo a Enfermeira Joy e eu faço essas piadinhas Então é típico né Mentalidade masculina, idiota, apreciação feminina Piadinhas que são minha característica Aí junto a tudo viram essas cantadas aí pra Enfermeira Joy Que no geral são muito ruins né Nós sabemos muito bem disso Mas a Enfermeira Joy a galera merece né Merece todo esse carinho aí que temos pra ela Não é isso aí a Enfermeira Joy? Hum que delícia Ok mas vamos lá galera pra próxima pergunta O Ramoel galera O Ramoel não sei Acho que é Ramoel Mas não tenho certeza Me questionou sobre o meu anime favorito Eu já respondi algo similar né Só que no caso Acho que anteriormente Bom dia Galo Foi o anime preferido da minha infância Hoje galera A selva tá me atacando Galo canta lá A mosca me ataca Tem uma formiga aqui O que é isso? Uma formiga dele? Sei lá Muitos bichos Muitos bichos A fauna toda está aqui Participando do vídeo Mas galera Eu já respondi né Sobre o meu anime favorito da infância Entretanto ele me perguntou no geral Ou seja Deixa do carinho de lado Nostalgia da infância Qual o seu anime preferido de fato Então Eu acho que eu destacaria dois galera Que eu não sei escolher qual Que eu mais gostei de assistir Que foram Death Note Code e Code Geass Por que? Porque é só um anime simples A galera de historinha até Bem tranquila Acessibilizar a todos né Mas um historinha Apesar de simples Elaborada Porque eles tem desenvolvimentos interessantes Para suas narrativas Com questionamentos e tal Sobre moral Ética Política Então achei bem divertido os dois Porque tem essa mistura né De uma história simples Uma história acessível Uma história animada Com ação e tudo mais Ao mesmo tempo que consegue Introduzir um pouquinho mais De profundidade Portanto acho que eu destacaria Esses dois Code Geass E Death Note Como os animes favoritos Pelo menos até então O Alex me perguntou Se eu já pensei em ter filhos E já pensei E cheguei a conclusão De que não Por que galera Filhos são muito complicados Muita responsabilidade Muita dificuldade para criar Muitos gastos a serem feitos E é algo que eu nunca conseguiria Arcar com a minha Com a minha estrutura psicológica Do momento Eu diria assim Não digo que seja para sempre Ou seja Eu digo assim Não vou ter filho nunca Isso é uma verdade Que nunca mudará Não Não estou dizendo isso Mas no momento E acredito que Pelos próximos anos aí Não irei mudar de opinião Não quero ter uma criança Justamente por causa Dessa responsabilidade toda Pela dificuldade Pela criança ser muito chata Às vezes Para dificultar muito sua vida Então não Talvez quando arranjar uma esposa Ela me convença a ter um menino Porque é isso que mulheres fazem Muitas vezes Elas convencem os homens A acabar com a vida deles Mas galera Por enquanto Não Não quero ter filhos Talvez Quem sabe No futuro triste Não Sacanagem No futuro E o Murilo galera Dessa vez outro Murilo Fez uma pergunta curiosa E eu diria também perspicaz Ele me perguntou Se eu tenho um irmão gêmeo Eu falo perspicaz Por quê? Porque na verdade Eu tenho sim Na verdade Eu não sou um noob De verdade Eu sou o irmão gêmeo Do noob É que ele me pediu Para gravar esse vídeo aqui E eu na parceragem Fiz isso para ele Entretanto Já que vocês descobriram Que eu sou o irmão gênio O irmão gênio Olha só Porque eu sou o irmão Mais inteligente também O irmão gênio dele Vou chamá-lo aqui E ele continuará O vídeo para vocês Calma aí Deixa eu chamar ele Espera aí Que ele está no banheiro Ô noob vem cá Ok né galera Voltei Agora sou eu mesmo Vamos lá então Para a próxima pergunta Que agora eu vou assumir o vídeo Fazer o que? E o Ichigo? Sim galera A celebridade Ichigo Aquele conhecido Por matar Demônios Eu acho Não sei Nunca assisti Bleach Mas eu acho que é algo assim Me questionou Sobre qual é A minha versão favorita De Pokémon O que eu já respondi Algumas vezes Nos comentários Mas que também é bom Deixar registrado Aqui em vídeo E é Pokémon FireRed Primeiramente Porque eu gosto Galera do jogo de GBA Sempre gostei Sempre tive um carinho Muito especial Foram os primeiros Que eu joguei de Pokémon Então tem essa nostalgia E outra nostalgia Muito forte Esse carinho também Se processa Porque a primeira vez Que eu tive contato com Pokémon Foi no anime Com a primeira geração Então os Pokémons da primeira geração Ainda são meus prediletos E acho que sempre serão Então é por isso Ela traz os Pokémons Da primeira geração Como os Pokémons Que você pode escolher Eles estão lá pelo mundo É a jogabilidade do GBA Então é por isso Que é a versão Que eu tenho mais carinho Não é que seja a melhor De todas Eu não acredito muito nisso Acho que ela está equiparada Lá com Pokémon Rub E tudo mais Entretanto Para mim Por causa do meu gosto pessoal A minha preferida É realmente Pokémon FireRed E o Henrique Perguntou O que é que eu achei Do filme do Dragon Ball Já que eu não gostei Da adaptação Do filme do Demolidor O que é que eu achei Dessa adaptação aí O Dragon Ball Evolution A versão live action Ocidental De Dragon Ball Então galera Tem cocôres na vida Que são tão cagados Mas tão cagados Que fica até difícil Descrevê-los E Dragon Ball Evolution Ele se enquadra Nessa categoria Porque galera É tão ruim Mas tão ruim Que é difícil Galera Falar sobre ele Na verdade Para ser bem sincero Para dizer que esse filme É ruim Ele tem que melhorar Um pouquinho ainda Porque ele é uma adaptação Tão escrota E como o filme em si Galera Ele também não funciona direito Eu nunca assisti Esse filme por completo Mas já assisti Uma boa quantidade De pedaços E deu para ter essa noção Deu para ter essa noção Muito clara De que esse filme É uma das piores desgraças Já feitas na humanidade Então Essa é a minha opinião Sobre esse filme Não assisto esse filme É muito ruim mesmo É muito fraco Sinceramente Sem piada Sem sacanagem Podem economizar Esse tempo aí Para qualquer outra coisa Que vocês forem fazer E não assistir esse filme Sobretudo Se forem fãs de Dragon Ball E mesmo se não forem Não vale a pena Então é isso galera É Não tem muito mais O que dizer não Eu usei essa resposta aqui Para destilar o meu ódio É sempre uma maneira Saudável de fazer isso Então vamos lá Para o que? Ah acabou a pergunta Vamos então finalizar o vídeo Por aqui Muito obrigado galera Por ter assistido Deixa eu aproximar aqui Esse vídeo de Noob Gamer Responde Com muitas participações especiais De moscas Galos Que agora foram dormir de novo Uma Formiga que tinha aqui O meu irmão Gêmeo Que também apareceu no início Galera com a minha roupa Inclusive Minha roupa tradicional Do exército Eu estou usando essa roupa aqui Não sei nem por que né O meu irmão Gêmeo Está com a minha roupa Normal eu estou com uma roupa Completamente diferente Será galera que Eu sempre fui meu irmão Gêmeo Mas agora eu sou eu mesmo Olha só Que coisa né galera Agora Explodiu cabeças Explodiu cabeças No big game Completamente drogar Mas enfim galera Muito obrigado por ter assistido Quem quiser deixar sua pergunta Para o próximo vídeo Coloque aqui nos comentários Apreciarei muito A contribuição de vocês Priorizarei as perguntas Desse vídeo para o próximo Não que eu não utilize As perguntas mais antigas Dos outros vídeos Para os próximos É provável que eu utilize sim Uma ou outra Mas priorizarei as perguntas Aqui desse vídeo Portanto quem quiser Aí comentar Fique à vontade Eu não responderei Aqui nos comentários As perguntas de vocês Mas guardarei Para depois com certeza Então é isso galera Muito obrigado No caso para depois No próximo vídeo né Ou nos próximos Que viemos a trazer aí Com mais perguntas E tudo mais Mas muito obrigado Galera pela companhia Por ter assistido Se gostaram você já sabe né Clique em gostei E quem quiser dar aquele Apoiozinho ali a mais Um compartilhamento Vou agradecer bastante E quem quiser acompanhar Mais vídeos Se inscreva no canal É isso Obrigado mesmo pela companhia Espero que tenham se divertido Um abraço E fui E quem quiser